E com os amigos que caem na cara E não dá nada, pessoal, tá de prisão Vai, prisão! Se joga! Só o prisão, meu primeiro E a prisão, só a cara Vai, se joga, tá soltinha Não dá nada, não dá nada É só minha sensação E com as amiguinhas que caem na cara E não dá nada, deixa louca de tesão Mas eu lembro que é certinha Não dá nada, não dá nada É só minha sensação E com as amiguinhas que caem na cara E não dá nada, deixa louca de tesão Se soliza com a minha tia Chama, chama, chama E tem uma pisada, não é? É só minha sensação Ou é só minha sentada Não dá nada, deixa louca de tesão Não dá nada, deixa louca de tesão Não dá nada, deixa louca de tesão Eu sou meia novinha pra dançar, fizeram e tô caindo, puta querendo, se vai cantar, quando eu morro, a fogueira, eu te vim, eu estou, vem! Eu sou meia novinha pra dançar, fizeram e tô caindo, puta querendo, se vai cantar, quando eu não caí, a foguetinha, a cristal, só fazendo TV, e vou andar pra lá, e vou andar pra cá, tô ficando pirado vendo a cristalzinha rebolar, e vou andar pra lá, e vou andar pra cá, eu disse pra cá, tô ficando pirado vendo a cristalzinha rebolar, e vou andar pra cá, vai pra cá, é, 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 vou andar pra cá, vamos lá, vamos lá!